Daxon, que bola do Daxon cara, que jogo do Daxon hoje, tá arrebentando, aí o Jackson, Stuart, aí embora Stuart na velocidade, jogada pelo meio de campo, tá aí o Luizinho, o Chudet de longe, passou, golação, onde que tem torcida, cara? Não tem torcida aqui. Que bola aqui na frente, pra Stuart, te manda a mão, Eliu Erivelto na velocidade, colocou na frente, bate forte com o Rodrigo Dias pra defender. Sendo quebradas as sequências de vitórias do CRB, que seria 5 vitórias hoje no Campeonato Araguano, aí vem o CSE, na velocidade, Stuart vem aí, Eliu Reginaldo, mano a mano, Stuart bate forte, a bola é nas mãos do Diogo Silva. Tá o Renato, pra Daxon, tá voando o Daxon, bola pra Stuart, vem Stuart na velocidade, pra invadir a grande era, pra bater forte pra fora, o Stuart enche a perna esquerda. Ele e o Eduardo, ele, melhor pra ver o Eduardo, faz o giro o Eduardo, Stuart. Esse aí é fumaça, amigo, esse é fumaça pra cima da zaga do Muricy, Stuart. Jogada pelo Luizinho, vai tentar de longe o Luizinho, pra defender o Rodrigo Dias! Luizinho, vai tentar de longe o Luizinho, vai tentar de longe o Luizinho, vai tentar de longe o Luizinho. Contra-ataque do CSE, na velocidade, vem o Jupi. Olha aqui na frente, no outro lado, é o Stuart. Aí o Stuart na grande área, o cruzamento, o raceiro, pra afastar o gol! Vem de novo o CSE, bola aqui do outro lado, pra Stuart. O Alan lá na frente, mano a mano, ele e o Erivelton. Olha o Stuart, vai pra linha de fundo. Tentativa do cruzamento do Rodrigo Dias, pra soltar a bola, Luizinho! Isso tá dizendo, esse jogo tem que terminar empatado, deve ser torcedor do Aliança, tá? Letícia Nery tá dizendo, bora, Muricy! A todo mundo aqui no chat, nosso muito obrigado. Esse aí é fumaça, Stuart vai embora. Vai levando todo mundo, costurou um, dois, três, quatro... Mas segue o jogo, vai embora o Muricy. Lá vem o Guti, vai sobrar como o Stuart sobra, sai tocando errado o Guti. Olha o Stuart, vai dar fumaça o Stuart pra cima da zaga do Muricy. Esse é o Jackson, passa o Jackson, prende bola, vai pintar o cruzamento. Dá o bola viado pra ver quem chega por aqui, o toque de graça! Aí vem falta pra equipe do Centro, você já vai pra bola. Bola, Stuart, vai pra bola o Alain, pra gastar o tempo, tá aí o Alain. Que bola pra Stuart, na linha de fundo, na grandeira, bate forte! O Stuart liso, feito sabão ali no outro lado pelo... Olha ele de novo aí, o Stuart, ó. Aí o Stuart, a bola é um pouquinho atrás. Jackson, prende bola. Luizinho, pouquinho atrás com o Jair Amaral. A bola pelo meio de campo, já perde, se apresenta ali o Jackson, experiente. Jackson passou pelo CRB. Bola colocada aqui na frente pra Júpiter, chega a zaga. É, abertou o Páscoa, assim. Só jogão pra o Muricy. Bola com o Danilo Oliveira, chega a marcação forte ali atrás. Do Eduardo, Stuart. Estou aqui, marido! Música 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 Legenda Adriana Zanotto